Olá pessoal, estamos aqui com mais um projeto concluído, agora a pantera cor-de-rosa. Se você gostar desse tutorial, se inscreva no meu canal, se ainda não se inscreveu, não esqueça de acionar o sininho, dar seu like e compartilhar. Bora fazer a pantera? Música Construímos o rabo fazendo um anel mágico com 5 pontos e na segunda carreira fizemos um aumento em cada ponto, ficando com 10 pontos na segunda carreira. Daí pra frente, nós fizemos esses 10 pontos sem aumento, um ponto em cada ponto. E como nas pernas, nós vamos medir qual o comprimento desse rabo. O meu aqui foi 44 centímetros. Uma dica importante, eu coloquei um arame para que você possa fazer depois o movimento que a pantera... Colocamos um arame para poder colocar o rabo da pantera do jeito que a gente quer, porque o arame vai possibilitar essa manobra, certo? Então, é um arame flexível e fino. Eu não sei dizer o número. E é interessante que depois que você fizer uns 10 centímetros ou 15, além de você preencher com a fibra, você já colocar o arame e tecer em volta do arame para ficar mais fácil do que você terminar de fazer e depois colocar o arame, porque daí a fibra vai... você vai ter problema com a fibra. Então, conforme você for fazendo, você vai enchendo com fibra e já coloca o arame para facilitar seu trabalho, ok? Bem, pessoal, já dei início, adiantei a parte do focinho que já está emendado na cabeça na cor rosa mais escuro e nós fizemos da seguinte maneira. Até a carreira de número 8, nós fizemos aumentando 6 pontos em cada carreira, começando com 6 pontos no anel mágico, mais um aumento de 6 pontos na segunda carreira, que foi para 12. Ficou um aumento em cada ponto. Na carreira 3, um ponto e um aumento, ficando com 18. Na 4, dois pontos e um aumento, ficando com 24. A 5, três pontos e um aumento, ficando com 30. A 6, nós fizemos 4 pontos e um aumento, ficando com 36. A 7, nós fizemos 5 pontos e um aumento, ficando com 42. E a 8, nós fizemos 6 pontos e um aumento, ficando com 48 pontos. Daí, em seguida, fizemos, que foi a 8ª carreira, né? Então, da 9ª a 16, fizemos 1 ponto em cada ponto desses 48 que tínhamos, que foi onde chegamos até aqui, certo? E daí, nós fizemos mais uma carreira de aumento. Nós paramos em 6 pontos e um aumento. Aqui, nós fizemos 7 pontos e um aumento. Daí, fomos para 54 pontos. E, em seguida, da... Isso seria 17, né? 7 pontos e um aumento. E, em seguida, da 18 a 21, fizemos, foram mais 4 carreiras, no caso, sem aumento também. Fazendo 1 ponto em cada ponto dos 54. Que aqui, quando nós fizemos 7 pontos e um aumento, nós ficamos com 54 pontos nessa carreira. Na carreira de número 17. E da 18 a 21, então, fizemos 1 ponto em cada ponto. Agora, nós vamos fazer um aumento e vamos acompanhar aqui. Vamos fazer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pontos. Aí, agora, nós vamos fazer 1 aumento, 1 ponto, 1 aumento, 1 ponto, 1 aumento, 1 ponto, 1 aumento, 1 ponto. 1 aumento, 1 ponto, 1 aumento, 1 ponto, 1 aumento e 1 ponto. Certo? Vamos ver quantas vezes que deu 1 aumento e 1 ponto. Deu 1, 2, 3, 4, 5, 6 vezes 1 aumento e 1 ponto. E, daí, em seguida, vamos terminar com mais 1 aumento. Então, são 6 vezes 1 aumento e 1 ponto. E fazemos, daí, mais 1 aumento. E, em seguida, vamos fazer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. E, em seguida, mais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9, 10, 11, 11 pontos. E, vamos repetir, por mais 6 vezes, 1 aumento e 1 ponto. Então, depois dos 11 pontos, vamos fazer 1 aumento e 1 ponto por 6 vezes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 pontos. Então, na carreira de número 22, ficamos com 68 pontos. E a carreira de número 23, nós já fizemos 9 pontos. E agora, ó, nós vamos repetir por 6 vezes novamente. Mas, só que agora, 1 aumento e 2 pontos por 6 vezes. Fizemos por 6 vezes 1 aumento e 2 pontos. E agora, terminamos fazendo mais 1 aumento. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 8, 8, 9, 10. Vamos fazer 12 pontos. E vamos fazer novamente 1 aumento e 2 pontos por 6 vezes. Daí fizemos mais um aumento e vamos fazer 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 pontos para encerrar. Da carreira 24 a 32, nós fizemos um ponto em cada ponto e agora vamos começar as diminuições. Então, na carreira de número 33, vamos fazer 12 pontos e uma diminuição e assim por toda a carreira, 12 pontos e uma diminuição. Fizemos, então, a carreira número 33 com 12 pontos e uma diminuição por toda a carreira. A 34 fizemos um ponto em cada ponto e agora a 35 vamos fazer 11 pontos e uma diminuição. E agora toda a carreira nós iremos fazer 6 pontos de diminuição. Então, seguiremos como no início, só que é o contrário agora, fazendo diminuição. Então, a carreira 35 vai ficar 11 pontos e uma diminuição. A 36 vai ficar 10 pontos e uma diminuição. A 37, 9 pontos e uma diminuição até chegar ao final. Só lembrando que vai chegar o momento que você vai precisar fazer o enchimento para que não fique muito apertado. Então, você faça o enchimento antes de finalizar a cabeça. Iniciamos os olhos da pantera e um eu já fiz e agora nós já estamos fazendo o outro. Como que eu iniciei? Normal, como costumamos fazer, é um anel mágico com 6 pontos na primeira carreira. Na segunda, 12, que seria um aumento em cada ponto. Na terceira, um ponto e um aumento. Então, ficamos com 18 pontos. Daí, a quarta, a quinta, a sexta e a sétima, nós fizemos um ponto em cada ponto na cor amarela. Daí, passamos para a cor rosa e fizemos mais três carreiras. Agora, nós vamos colocar o olho antes de dar continuidade na cor rosa. Colocamos o olhinho. Colocamos, ó, na primeira... Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. No final da sexta carreira, né? Entre a sexta carreira e a sétima, desculpa, nós colocamos o olhinho. Esse olhinho é de número 15. Ok? Daí, então, já fizemos três carreiras na cor rosa. E vamos agora fazer... A... Três, seis, nove, doze... A treze, nós vamos fazer um ponto e uma diminuição. A quatorze, todas as diminuições. Seis diminuições terminando, mas lembrando que nós temos que encher um pouquinho na hora que estiver lá no final. E assim, a gente já finaliza essa parte do olho. Encerramos, então, a parte... Essa parte do olho. Agora, nós vamos fazer duas camadas por cima aqui do... Pegando no fio rosa. Então, ó, na carreira do rosa. Então, aqui, ó, vamos começar... Na primeira carreira da cor rosa, vamos levantar uma carreira por cima. Fazendo... Ó, pegando sempre no mesmo... No lugar onde saiu o ponto. E vamos fazer duas carreiras, assim, ó, contornando todo o olho. Confeccionamos também a parte do nariz, uma das partes, né? E nós fizemos da seguinte maneira. A primeira carreira, nós fizemos um anel mágico com quatro pontos somente. A segunda carreira, nós fizemos um ponto e um aumento, ficando daí com seis. A terceira carreira, um ponto e um aumento novamente, ficando com nove pontos. E daí, a quarta carreira, fizemos um ponto em cada ponto dos nove que tínhamos. A quinta, foi dois pontos e um aumento, ficando com doze pontos. A sexta carreira, nós fizemos um ponto em cada ponto. A sétima, três pontos e um aumento, ficando com quinze. A oitava carreira, nós fizemos um ponto em cada ponto dos quinze. A nona carreira, nós fizemos quatro pontos e um aumento. A décima carreira, nós fizemos um ponto em cada ponto dos dezoito. Daí, a carreira número onze, nós fizemos cinco pontos e um aumento. A doze, seis pontos e um aumento. E a treze e última, fizemos seis pontos e um aumento. E finalizamos, vamos fazer um pouco de preenchimento, para poder colocar junto a outra parte do nariz. Agora, vamos mostrar como fizemos as orelhas. Fizemos o anel mágico com seis pontos. Na segunda carreira, nós fizemos seis aumentos, ficando com doze. A terceira carreira, foi um ponto e um aumento. A quarta, dois pontos e um aumento. A quinta carreira, fizemos três pontos e um aumento, chegando a trinta pontos. Daí, a carreira número seis, sete e oito, fizemos um ponto em cada ponto. Aí, começamos as diminuições, fazendo três pontos e uma diminuição. Na nona carreira, na décima, dois pontos e uma diminuição. E na décima, primeira, ou na carreira de número onze, fizemos um ponto e uma diminuição. E assim, ó, finalizamos a orelha. Fizemos duas idênticas. Ficando dessa maneira. A parte rosa clara do focinho, nós começamos a fazer com treze correntinhas. E daí, na penúltima correntinha, nós vamos fazer um aumento triplo, né? Ou seja, três pontos num ponto, na mesma correntinha. Em seguida, vamos fazer dez pontos. Um, dois, três, e em seguida, o último ponto, vamos fazer de novo, é, três pontos na mesma correntinha, um aumento triplo. Passamos agora pro outro lado das correntinhas, fazendo dez pontos. Terminamos, então, a primeira carreira. Agora, iremos colocar o marcador. E agora, nos três primeiros pontos, nós vamos fazer um aumento em cada ponto. Ficando três, três aumentos. Em seguida, dos três aumentos, vamos fazer dez pontos. Depois dos dez pontos, vamos fazer mais três aumentos. Um em cada ponto. Um aumento. Dois. Três aumentos. E em seguida, dez pontos, fechando a carreira de número dois. A carreira de número três, iremos fazer um ponto, e um aumento, por três, três vezes. Dez pontos. E em seguida, vamos repetir, por três vezes, novamente, um ponto e um aumento. E fechamos com mais dez pontos. Notem que nós fazemos dez pontos nas duas laterais, certo? E os aumentos acontecem só nas extremidades. Nós começamos com um aumento triplo, em seguida, três aumentos. Agora, um ponto e um aumento. E nós vamos seguir na carreira número quatro, com dois pontos e um aumento. Lembrando, só nessa parte. E fazendo nas laterais, dez, dez pontos. Então, na quarta carreira, dois pontos e um aumento, por três vezes, de cada lado. Na quinta carreira, três pontos e um aumento. Na sexta, quatro pontos e um aumento. E na sétima, cinco pontos e um aumento. Agora, chegamos ao final da carreira de número sete. Agora, da carreira número oito a onze, que nós ficamos com sessenta pontos nessa carreira de número sete. Da carreira número oito a onze, vamos fazer sessenta pontos. Um ponto em cada ponto. Chegamos, então, ao final da carreira de número onze, com sessenta pontos. Três, cinco, dois, três, exatamente. Onze é a carreira de número onze. Agora, a carreira de número doze, nós vamos fazer oito pontos e uma diminuição por toda a carreira. E assim, ó, a carreira número treze, sete pontos e uma diminuição por toda a carreira. A quatorze, seis pontos e uma diminuição. A quinze, cinco pontos e uma diminuição. A dezesseis, quatro pontos e uma diminuição. A dezessete, três pontos e uma diminuição. E a dezoito, dois pontos e uma diminuição. Aí, retornamos. Então, terminamos, chegamos a dois pontos e uma diminuição. Colocamos fibra, certo? Agora, nós vamos fazer a marcação. Colocamos um pedaço grande de fio rosa claro. Vamos introduzir, ó, por baixo e vamos achar certinho o centro. O centro é de onde nós começamos lá com as treze correntinhas, certo? Vamos puxar. Deixando um pedaço só de fio lá embaixo. E agora, ó, a marcação que nós temos que fazer é dividir esse trabalho em três partes. Então, nós vamos, ó, esse fio vai ter que passar por aqui. E por aqui. Então, vamos, ó, retornar lá embaixo e sair de novo sempre no ponto de partida. Ok, ó, em diagonal certinho. Marcamos. Daí, você que escolhe se você quer deixar um pouquinho maior, um pouquinho menor a parte da marcação da boca. Vamos puxar no fio. E vamos vincar, ó. Puxando, 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 puxando. Segura firme. E vamos repetir para reforçar essa marcação. Puxando forte. Puxando forte. E agora, vamos fazer lá do outro lado. A mesma coisa. De baixo para cima. No mesmo ponto. Puxando. De novo. De novo. Segura firme. E puxando. Puxando forte. Certo. Ó. Ó, vamos levar lá embaixo, pra amarrar essa primeira parte, saindo só um pouquinho, ó, vamos colocar na ponta de cima, no de cima. Tá vendo, ó? Pra gente poder levar lá embaixo e fazer a primeira amarração, pra que esse fio não solte mais. E daí, pra ajudar, eu peguei e levei junto o outro fio, e aí, ó, deixa eu dar um jeito aqui. Vou deixar ele aqui, e vamos amarrar bem forte. Estamos com as duas partes de baixo, ó, separadas já, e agora nós vamos fazer essa separação bem certinho no meio, na outra parte. Então, ó, introduzimos de novo o fio na mesma saída lá. É bem simples, só que a gente tem que sempre ter consciência de que tem que ficar bem apertadinho, pra pro vinco ficar bem legal. Ei, esse meu fio tá atrapalhando um monte. Espero que você seja mais inteligente do que eu de... Separar ele. Trouxe, né, pra frente, e agora, ó, vamos dar a volta, assim, pra poder ver melhor, assim, certinho no meio. Vamos retornar lá por trás, e... Voltar ao meio. E novamente, puxar forte. Bem forte. Voltando. Para o meio. Repetimos duas vezes como nós fizemos, ó. Agora, o fio tá aqui em cima. Já fizemos a marcação, estamos segurando apertado. Nós vamos empurrá-lo de novo pra baixo, pegando num ponto ao lado ou em cima, novamente. Pra poder deixar esse fio lá embaixo, e podermos fazer a amarração. Forte. Amarramos de novo com aquele fio lá do início, de onde introduzimos a agulha, ó. Amarramos mais uma vez. E assim está pronta a parte da, aqui, ó, da boca, focinho da pantera. Aqui nós podemos cortar o fio, não precisa ser muito perto, e só empurrá-lo pra baixo, que não vai aparecer depois, né, quando continuarmos com a união das partes do, da carinha da pantera. Ok? Temos o nariz, ó, ficou dessa maneira. E agora, nós vamos prender essa outra parte aqui, que é a parte da boca. E, ó, nós temos que fazer um belo do encaixe aqui, certinho. E dar uns pontos aqui por baixo. O nariz, ó, ficou dessa maneira. E agora, nós vamos prender essa outra parte aqui, que é a parte da boca. E, ó, nós temos que fazer um belo do encaixe aqui, certinho. E dar uns pontos aqui por baixo. Fizemos uma marcação agora. Colocamos já o focinho, né. E agora, nós fizemos uma marcação, ó, daqui do final até aqui, ó, mais ou menos na mesma linha, um pouquinho mais pra cima da linha. Até aqui, deu 33 carreiras, certo? É onde nós vamos marcar pra fazer a boca dele. Então, nós vamos fazer, ó, um fio que vai passar aqui e outro que vai passar aqui. Pra isso, nós colocamos na agulha, é... Um pedaço de fio, na cor rosa. Aqui eu escolhi a cor, a mesma cor do... Do focinho. E nós vamos levar na mesma direção, ó. Na mesma direção. Passamos o fio, então, de um lado para o outro. Deixa... É um fio grande. Aqui, ó, vamos pegar um ponto acima, uma carreira acima, só pra dar um pontinho. Voltamos a uma carreira acima, também, aqui desse lado. Pra fazer a primeira marcação. Veja bem. Nós vamos ficar com os dois lados marcados, só. Fizemos, então, a marcação dos... Apertando... E vamos, depois, apertar dos dois lados. Então, agora, ó, vamos voltar lá pro outro lado. Lá no mesmo ponto. Certo? Vamos, ó, marcar agora, puxando forte. Esse aqui a gente já pode tirar, né? Marcamos os dois lados. E agora, ó, esse fio vai correr por dentro. Bem próximo ao rosa claro, ó. Desculpa, aqui embaixo. É onde vai sair o sorriso dele, né? Dela. Dela. Lá do outro lado, na mesma ponta. Ó, de um lado ao outro. Vamos puxar. E marcar, ó. E vamos fazer, então, duas vezes isso pra marcar esse sorriso da pantera. Difícil chegar aqui, ó. Vamos sair do mesmo ponto. Forçar um pouco, ó. Fizemos uma marcação. Puxamos forte, ó. Fez um vinco. Quanto mais puxar, mais nós vamos marcar. Certo? E vamos retornar fazendo mais uma vez. Nessa marcação da cor. Como eu quero mostrar pra vocês, bem detalhado, tá difícil de... Ó, passamos mais uma vez, então. O fio. Pra essa linha mais escura ficar bem marcada com... Da mesma maneira que a gente marcou aqui agora. Vamos voltar pra lá, né? Voltamos. E agora... Eu retorno lá. No mesmo ponto. Entramos no mesmo ponto aqui, ó. Mas vamos sair agora nessa marcação que eu fiz aqui. Como que essa marcação, ó. Ela vai fazer um... Uma voltinha. Deixando dois dedos entre elas, ó. E meio que em diagonal. Vou marcar, ó. Com um ponto mais acima. Veja bem. E vamos lá pro outro lado fazer essa mesma marcação. Em diagonal. Deu um nozinho. Ó. Marcamos mais um pontinho aqui. Vamos retornar. Lembra que foi na parte de cima. Vamos retornar lá no outro ponto agora do... Do alfinete. Tiramos o alfinete. E puxamos, marcando agora esse vinco aqui, né? Ó. Quando eu puxar, ele marca. Certo? Vamos retornar, ó. Colocando um ponto acima de novo. Vamos fazer o outro vinco do outro lado. Ó. Temos duas marcações de vinco agora. Retornamos pegando um ponto acima. Voltamos. Voltamos. Ó lá. Marcados os dois lados. Agora, ó. Vamos fechar na cor. indo... Indo... Do outro lado. Agora, não precisa puxar muito. Já tá vincado. Retornamos lá pro outro lado. Retornamos para o outro lado, né? Vamos fazer agora o último. E voltamos lá pra o início, onde deixamos o ponto. Então... Aí vamos ajeitar, amarrar. Amarramos. Como eu já expliquei outras vezes, vamos colocar, pegar uma agulha menor, né? Porque o fio aqui que sobrou foi menor. Colocamos os dois fios na agulha. E agora, ó. E agora, ó. Levamos pra um ponto. Vamos levar pra baixo. Pra esconder. Assim, ó. Assim, ó. Assim, terminamos essa parte de marcação da boca da pantera. Cortamos o fio. Cortamos o fio, escondemos. Esse fio aqui também vamos arrematar. E agora, nós vamos fazer os pontos afundando a parte dos olhos da pantera. Cortamos os olhos. E agora, ó. Nós vamos puxar, fazendo uma marcação pra que esse olho volte um pouco, afunde um pouco, certo? Então, ó. Nós pegamos um pedaço de fio rosa e colocamos na agulha grande e vamos introduzir próximo ao olho. E vamos puxar novamente saindo onde iniciamos. Na verdade, próximo aonde iniciamos não precisa ser exatamente onde, porque o que nós vamos fazer, ó. Puxamos. Puxamos. Veja bem. Quando nós... Nós conseguimos fazer com que esse... Olha a diferença entre um olho e o outro, ó. Conseguimos enterrar mais. E assim, nós vamos fazer nos dois lados. Fizemos as sobrancelhas com a... E aqui eu usei um fio mais fino, que é o Duna. E fiz um anel mágico com quatro pontos. E na segunda carreira, um ponto e um aumento, ficando com seis. E daí fizemos mais três, mais nove carreiras, um ponto em cada ponto. E o arremate, ó. Nós fizemos um arremate simples, porque aqui, ó. Ele fica aberto, que é a parte de cima. Daí, o que que nós vamos fazer, ó. Pegamos a agulha, colocamos... Na... Colocamos o fio na agulha, ó. E vamos passar ele lá pra baixo. Certo? Passando lá pra baixo, agora nós vamos colocar na lateral. Prendendo só essa ponta, deixando essa outra solta. Então, aqui nós vamos fazer só alguns pontinhos pra prender somente essa parte. Bem simples. Ok? Fazendo dos dois lados. Também já... Já prendemos agora as sobrancelhas, já prendemos os olhos. A... As orelhas, eu coloquei... Vamos contar por aqui, ó. Três, seis, nove, dez, onze. Na décima primeira carreira, nós colocamos em diagonal com os olhos. E prendemos a orelha, de maneira bem simples, fácil. E assim, está pronta a cabeça da pantera. Agora, ó, vamos emendar a cabeça ao corpo. Daí, ó, nós colocamos um fio dobrado quatro vezes esse meu fio, ó. E ele vai até um pedaço do corpo. Nós introduzimos aqui por dentro do corpo. Daí, acabamos de fazer o enchimento pra ficar bem cheinho aqui em cima. E daí, ó, eu aqui com a ajuda de uma agulha que eu tenho de tricô, eu fiz a abertura. Primeiro, na cabeça. Veja bem. Deixa eu contar. Três, seis, nove, doze, quinze. Na décima oitava carreira, é que eu fiz esse buraco aqui. E é onde que nós vamos passar agora o... Só com um pouquinho de jeito e ele entra. Mais ou menos. Mais ou menos. E assim, ó, agora nós vamos prender a cabeça ao corpo. E se precisar, fazer um pouquinho mais de enchimento aqui. Mas eu acredito que do jeito que eu fiz aqui, tá bom. Ok? O rabo. Contamos aqui dez, três, seis, nove, dez carreiras. Centralizamos certinho no meio, ó, e colocamos o rabo. Lembre-se de se inscrever no meu canal. Dar seu like. Compartilhar. Ah, e acione o sininho, porque ainda virão muitas novidades. Até a próxima. Obrigada. E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.